Tudo bem, nós vamos ter um desfile do Galo 2012 muito forte, com muita cultura em homenagem a Luiz Gonzaga. Eu gostaria de fazer aqui um convite muito especial, que eu tenho certeza que os internautas, os leitores do blog Luiz Alberto, do blog, do site dele, podem vir com toda a força, com toda a disposição, porque vai ter um desfile realmente muito forte, muito gostoso de se brincar, com frevo e forró, em homenagem a Luiz Gonzaga, no centenário de seu nascimento.